Não entendo os teus planos, mas aceito Eu não conheço os teus caminhos, mas confio Tua vontade boa, tão perfeita e agradável E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado E se eu cair, tua mão vai me levantar Tua graça me alcança Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair, tua mão vai me levantar Tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair E a vontade boa, tão perfeita e agradável Eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado E se eu cair, tua mão vai me levantar Tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair, tua mão vai me levantar Tua graça me alcança Tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair, tua mão vai me levantar Legenda Adriana Zanotto